Pessoal, eu tinha prometido de fazer um vídeo explicando como é que funciona esse launcher, esse aplicativo para o Android É muito simples, não tem muito segredo não, o nome dele se chama Agama Car Launcher Aqui na Play Store, é só jogar isso aqui que vocês vão achar Ele não é gratuito, ele é gratuito durante 30 dias, mas se eu não me engano, não estou lembrado agora Acredito que eu paguei nele, acho que são 2 dólares Então dá 10 reais, é mixaria Vale muito a pena comprar, é mixaria e as funcionárias dele são top Aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, primeiro esse meio aqui Esse meio aqui você pode colocar várias coisas, você pode colocar o relógio Não gostei muito né, porque já tem o relógio aqui em cima Você pode colocar a velocidade O meu aqui está no GPS, porque o GPS desse tablet está com defeito Por isso que foi tão baratinho também Mas você pode deixar o GPS, que quando você estiver andando ele vai detectar a velocidade que você está rodando com o carro Você pode deixar a música E aparece aqui, por exemplo, se você estiver usando aqueles aplicativos de música Ele vai aparecer a foto do artista da música aqui e tudo mais, fica bacana Aqui a bússola, acredito que ninguém vai precisar disso né Aqui ó, quando você integra com o GPS Ele aparece aqui, o nome das ruas sabe, onde você tem que virar e tal E eu prefiro deixar logo Fica bacana demais lá, logo da Fiat Agora vamos lá para as configurações dele Você vem aqui, configurações Você escolhe aqui em cima, qual modelo de carro que é o seu De qual empresa né No caso aqui o da Fiat Aí você pode escolher todos esses aqui, está vendo Vamos supor um carro popular aqui no Brasil Vamos ver aqui, o da Honda Se a gente voltar lá Olha lá, está vendo Se eu tivesse um carro da Honda, um Honda Cifre mais antigo né Poderia colocar um tabletzinho desse, ficaria top Vamos voltar aqui Seu carro, vou escolher da Fiat de novo Olha a da Fiat E tem vários, tem Ferrari, tem Volkswagen, por aí vai Aí você escolhe o seu Aqui você pode editar o tema Opa, peraí Apertei errado aqui Aqui ó, você vem aqui, editor de tema Filha da puta Aqui ó, aí vai aparecer aqui ó Aí você pode mudar a cor do seu tablet aqui A cor do painel né Aí aqui você pode mudar as cores do aplicativo Aí você vai mexendo aqui A potência da cor Você pode deixar mais transparente Por aí vai Aí você vai mexendo de acordo com o que você gosta É bacana deixar Uma cor parecida com a da marca Por exemplo A Ford, você pode deixar o símbolo da Ford no meio Em vez de ser vermelho aqui e botar o meu Pode ser azul, fica bacana demais Entendeu Vamos daqui ó Não mexi em nada Mas vamos dar play aqui Configurações Reprodutor de música Isso aqui ó É importante É... Você tem que instalar aqui Escolher aqui na verdade Qual aplicativo de música que você quer que o... Que o Launcher integre Por exemplo Se você tiver o Deezer aqui Você instala o Deezer no tablet Aí você escolhe ele aqui Como eu deixar o aplicativo original mesmo Deixou música Porque o... Qual é o objetivo disso? Quando você tiver Aqui tá vendo aqui ó Quando você tiver ouvindo música aqui ó Você pode trocar aqui nessas duas setinhas E aparece aqui também E quando você dá um toque aqui em cima do nome da música Ele dá pausa e play Então é bacana você Integrar o aplicativo Aqui o navegador Você integra Você... Aqui tá desligado Porque eu tô sem o... O GPS tá com defesa Mas você coloca o Google Maps aqui Certo? Isso aqui é um anti-radar Eu não sei um aplicativo que funcionaria bem com isso não Eu prefiro deixar desligado Isso aqui é importante Que ó Tá vendo aqui ó Você pode escolher Wi-Fi Internet Se tiver o chip né Bluetooth USB Bateria GPS São esses dois ícones aqui ó Você pode escolher dois É esses dois ícones aqui ó Você pode escolher Eu preferi aqui deixar o Wi-Fi E bateria Então aqui eu vou deixar o Q Mas você pode por exemplo colocar USB Se ele tá carregando pra USB O GPS Se o GPS tá ligado Você pode deixar seu Wi-Fi No caso eu deixei o Wi-Fi tá ligado O Bluetooth tá ligado Vou dar OK aqui E aqui ó Esse aqui é outro ícone lá em cima Você pode deixar o clima Não é para isso aqui Seu GPS tem que tá funcionando Ou Contador de notificações Eu prefiro De notificações Que é esse ícone aqui Tá vendo Aqui tem uma notificação Vamos ver aqui ó Aqui tá falando Que o meu HD O meu cartão SD Foi montado Entendeu Foi inserido No cartão SD Eu já coloquei logo Foi um cartão de 32GB Pra não ter problema De armazenamento Aqui ó É outro ícone Que você pode escolher Mas esse aqui Quase não tem utilidade Tá gravando Esse aqui Quase não tem utilidade Esse aqui Você pode pesquisar Por voz do Google Que eu não uso Você pode deixar O tempo de estacionamento Que também Não tem muito sentido E acesse direto a câmera Acredito que esse acesse Direto a câmera É pra você colocar um webcam Eu sei que dá Que dá pra colocar Webcam Colocar Webcam não É uma câmera de ré Eu sei que dá pra colocar Mas ia dar muito trabalho Eu desanimei Mas você pode escolher Que aí No caso É esse ícone aqui ó Esse aqui Tá vendo Mas eu não uso não Então eu deixei Isso aí mesmo Só pra complementar Isso aqui é muito bacana Tá vendo aqui ó Deixa essa primeira opção Os botões de volume Mais e menos E o gesto de toque O que que é esse gesto de toque É Além Você pode aumentar O volume E baixar aqui Abaixar aqui Tá vendo E aumentar aqui Tá vendo Ou Muito bacana Nesse aplicativo É isso aqui ó Você pode Pegar e girar aqui Quer ver Olha lá Pra baixar Ou pra aumentar Tá vendo Fica bacana demais Isso aqui é uma mão na roda Pra quando você tá dirigindo Quer Abaixar rapidinho Isso é só Aumentar Só só pra cima Vem aqui pra baixar Rola pra baixo aqui ó Uma mão na roda Então deixa aquela opção ativada Isso aqui é importante ó O brilho da tela Diurno Eu deixo 100% E noturno Eu deixo 50% Aí você pode deixar aqui automático também De acordo com o seu GPS Mas eu deixei Pra apertar o botãozinho aqui mesmo Quer ver aqui ó É esse ícone aqui Tá vendo Esse solzinho aqui ó Se você apertar Ele fica no automático Ele vai de acordo com o horário De acordo com o seu GPS Agora se você apertar de novo Olha lá Ele fica noturno Cai metade da luminosidade Aperta de novo Ele fica no solzinho Que é a luminosidade 100% Pra você deixar de dia Isso aqui é bom Porque quando você tá de noite Fica muito escuro né Não fica aquela luzona forte na sua cara Que dói até as vistas Então é bacana Você deixar isso aqui configurado Isso aqui ó É importante Eu preferi deixar com nove elementos Esse aqui são os ícones No painel de aplicativos Que é aqui ó Você clica em APs É todos os APs que estão instalados No seu tablet Eu preferi deixar com nove Ficou tão um pouquinho menor Mas não ficou tão pequeno Ficou até grande demais Mas é só pra não deixar Uma barra de rolagem aqui Porque eu não queria Deixar uma barra de rolagem Pra ficar caçando aplicativo Aqui você já aperta Já vê todos que tem E resolve o problema Aqui ó Aqui ó A animação de início Eu preferi deixar Não mostrar a animação no início Porque Ah fica uns trens esquisitos Fica umas animações nada a ver Eu preferi não mostrar Sabe Essa animação Wii Eu deixei ligada Só que as animações Que faz aqui Fica bacaninha sabe No aplicativo É bom você deixar ligado A distância Aqui no Brasil A gente Foi em Temperatura A distância Você usa KM A gente usa aqui no Brasil A temperatura Em graus Celsius Tem Fahrenheit E Celsius Você deixa Celsius Se for usar em temperatura A tela Você deixa a tela A barra Ó Você deixa a barra superior Oculta Olha lá Oculta A barra superior Layout Aqui é automático Orientação da tela É bom você deixar ele sempre deitado Entendeu? Aqui dá pra você girar a tela Mas só se focar Você girar a tela Mas não necessita não Idioma português Modo dormir Desligar Não precisa disso Essas outras aqui Já vem tudo de padrão De fábrica Não tem muito o que mexer Então é só isso Agora eu vou ensinar Como que mexe Nesses atalhos aqui É muito bacana Isso aqui Por exemplo Aqui eu coloquei A aba vídeos Aqui né Se apertar e segurar Aperece essas três opções A primeira é ícone Você vai lá em ícone Tá vendo? São vários ícones Que você pode colocar Tá vendo? Por exemplo Se você colocasse GPS Você poderia colocar Essa setinha aqui Ou esse location aqui Tá vendo? Vários ícones Pra você escolher Aqui ó Tá vendo? Tem do YouTube Tem do Twitter Spotify Que é aquele aplicativo De música também Tem Aqui ó Telefonezinho Se você colocar um chip Se você quiser usar né E-mail Instagram Dá pra você instalar Instagram Facebook também Eu não recomendo não né Mas dá pra você instalar Bacana aqui ó Aí volta Voltar tudo Aqui aí tem o nome Aí você pode escolher o nome Do aplicativo Eu coloquei aqui vídeos Aí você digita o nome Que você quer aqui Aplicativo Aqui é importante Você escolhe Quando você clicar Naquele atalho lá Você escolhe Qual aplicativo Que vai abrir No caso aqui Eu escolhi o vídeos né Que são os vídeos Que tem no meu tablet Eu deixei o aplicativo Padrão também Pra não ficar carregando Demais o tablet O de música e de vídeo Eu deixei padrão Porque ele já Do Android Já vem com uns atalhos bons Que é tipo assim Você sobe aqui Aumenta o volume Você arrasta pra cá Adianta o vídeo Volta o vídeo São uns atalhos bacanas Então não precisa De ficar lotando O tablet de aplicativo Pra fazer alguma coisa Que o próprio tablet Já faz Eu acho desnecessário Aí você escolhe Qual aplicativo Vai abrir Aí você dá aqui Fechar Aí aparece aqui Tá vendo O ícone O nome E quando você clica Olha lá Abre o aplicativo Que você escolheu Aqui a mesma coisa Aqui ó É com música A mesma coisa Olha lá Tá vendo O aplicativo de música Aqui a mesma coisa Que o YouTube Aqui a calculadora Que eu deixei De repente você tá no posto Lá de gasolina E quer fazer um cálculo rápido Você tem uma calculadora Aqui Achei bacana Data aqui ó Eu coloquei o calendário De repente você quer ver A data Planejar alguma coisa Quando você tá com o carro parado E aqui são os APs Então isso aqui É basicamente isso Aqui O I Você configura o ícone Que você quer O nome do atalho Eu sugiro que não seja Muito grande Pra não ficar Dar quebra de link Ficar bonitinho aqui E você escolhe Qual aplicativo vai abrir Aqui no meio Eu já mostrei Como é que funciona Você escolhe Um daqueles Icones Um daquias opções lá Aqui o mais E o menos Aqui é interessante Tá vendo Aqui tá aparecendo aqui Até chegar mais perto A hora e a data Se eu apertar e segurar Ele muda Só pra data Se eu apertar e segurar de novo Ele muda só pra hora Se eu apertar e segurar Ele muda pra data Pra hora e data Eu prefiro deixar assim Hora e data Fica mais cômodo E aqui Você consegue Na música Se você apertar aqui ó Tá vendo que tá com pause Se eu apertar aqui Vai dar play Se eu apertar pra cá Volta a música E apertar pra cá Adianta a próxima música Eu não vou apertar aqui Pra não dar Direitos autorais No YouTube Então é só pra Como é que tá funcionando E o aplicativo no mais É isso Se você quiser acessar o menu Você vai aqui Em notificações Acessa Por exemplo O som tá ligado O bluetooth tá conectado Tá sincronizado Os meus dados Aqui são os São os Notificações Você pode limpar aqui Se você quiser acessar As configurações Do tablet Você vem aqui Olha lá Um tablet normal Tá vendo Aí Então no mais É isso mesmo Mostrei todas as Funcionalidades aqui Do aplicativo É um aplicativo Muito bacana Vale a pena comprar Não tô ganhando nada Indicando esse aplicativo Só tô mostrando mesmo Porque Funcionou muito bem Pra mim E que Pode funcionar Pra você também Por exemplo Da Ford Colocar um símbolo Da Ford aqui E deixar aqui tudo azul Vai ficar bacana demais Da Volkswagen É só prateado Você deixa aqui tudo cinza Vai ficar bacana demais De repente Você tem uma Ferrari Você coloca tudo Vermelho também Mas no mais É isso Então fica aí A dica De como usar o aplicativo E recomendo Gente É isso новas Inventa A gente A gente A gente Não A gente Obrigado.